1, 2, 3, 4 Quando eu mais precisei Nunca mais eu vi você Foi difícil esquecer Tanto faz, nem pensei Só o tempo irá dizer Não tem como entender Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar Tudo dá falta Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar No que ficou atrás De nada Nem lembrar Sempre penso em conseguir Nunca penso em desistir Deixo a vida rolar Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar O mundo dá falta O mundo dá falta Faz voltar Faz voltar Faz voltar Faz voltar O mundo dá O mundo dá